O que é o PSD? Tivemos hoje um debate com os dois principais partidos em discussão nas próximas legislativas, com o PS, representado pelo Dr. João Paulo Correia, e com o PSD, representado pela arquiteta Filipe Rosetta, onde foram discutidas e apresentadas as principais propostas destes dois partidos para os próximos quatro anos, nomeadamente em matéria de habitação e também em todo o segmento imobiliário. O programa do Partido Socialista para a próxima legislatura procura reforçar e desenvolver as políticas que foram lançadas nesta legislatura que está a ser concluída, começando pela nova geração de políticas de habitação, em todos os seus pilares, no programa de apoio no acesso à habitação, e eliminando as habitações que se encontram altamente degradadas. Vim aqui hoje falar sobre o programa do PSD, que nós sintetizei esta primeira intervenção a dizer que é como é que nós vamos conseguir ter o mercado a funcionar e o Estado a olhar pelos que ficam para trás. E é esse o nosso objetivo e é o que está no nosso programa. Primeiro, pôr rapidamente em força todas as propriedades do Estado ao arrendamento acessível, para os jovens e para aqueles que estão a ficar fora do mercado. Portanto, essa é a missão e o objetivo das propriedades públicas, aquelas que pertenciam ao Estado ou às instituições públicas. Essas aí são as primeiras que têm que ir rapidamente para servir a função social da habitação. Legenda Adriana Zanotto